Quais são os quatro tipos de fluxo pastoso? Primeiro, tem fluxo pastoso no clean também, tá, pessoal? Que é aquele fluxo que você pode usar, pode soldar e não precisa fazer a limpeza dele, tá? Grau de acidez e reação com oxidação, baixíssimo, bem levinho, tá? Depois você tem o RA, RMA e o R, tá? Nesses três aí, você tem aqui três diferentes tipos de classe de acidez, tá bom? Beleza? Entre eles, o R e o RA são os dois que você tem necessidade de limpeza de oxidação brutal. Você só vai usar o R e o RA quando o seu terminal do componente ou a placa tiver com nível de oxidação pesadíssimo, tá bom? Por quê? Porque se ficarem resíduos desse fluxo pastoso na sua placa, ele pode vir a deteriorar também o funcionamento da sua placa eletrônica, até porque ele tem propriedade levemente ácida. Então, o que que acontece? Obrigatoriamente, você vai ter que fazer a limpeza, a limpeza da sua placa eletrônica com álcool isopropílico.